Oi, 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 oi E o bagulho é muito longo, eu tenho esperança Bater em você é mais fácil que roubar doce de criança Tá tranquilo mano, eu caixa aqui no fio Nem bate com o pés, eu chego agora e marco o rio A língua dá embolada e você é fraco demais Eu chego fazendo freestyle que eu sou sagaz Aí meu mano, eu tô tronco longo Eu tenho a batalhar pra provar que você é fraco na nova geração Apoia e sempre vai apoiar E tá tranquilo, bagulho, eu chego pra assassinar Quando olha com essa cara de babaca vai perder Se liga do meu troço, eu faço aquilo que eu sou Não tá tranquilo, bagulho, que agora eu vou gastar Botila de paixão, calcinha de patatá E ainda quer rimar, e é feio demais Demonstra que não vai, que tu sabe que eu sou sagaz O vítima do Costa Verde, e aí tá até no ponte Mas tá tranquilo, é mano, a rima é duzentos e volt É duzentos e volt, é bagulho improvisado A casa não pega tudo, que morre nele, é trocutado Filha de resposta, é esse boteu Olha o desfão, chegou Oi, o是我,oi E aí Não vou remνir direitado não Mas tudo bem, eu vou queirar aqui improvisando Sabo que você vê como que o pedo é forte Lembrando assim, amigo, porque hoje você usa um Jashop Viu quando eu faço outro style Olha como que eu chego aqui, mano e animo com balco Aqui você falou até de nova geração Mas tudo bem, olha só a introdução Falou geração, moleque aqui é sensência Pra você ver que isso aqui é mais que potência Viu como que eu faço, o fim, na moral Mas tudo bem, amigo, que sabe que eu faço, sensacional O hip hop é mano, tá a milênio Você falou de povo, mano, eu vivo ao oxigênio Aí, você viu como que eu faço Tudo bem, você sabe, mano, que o rap é o maço Aí, você falou de as alturas, tudo bem, rapá Mas tudo bem, aqui eu vou chegar só pra improvisar Falou de as alturas, moleque é sensência no confete O meu toca é um grão de você, é tomei do herex Quais quarenta e cinco, tem esse copéu? Viu, vamo, 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 vamo Aí, aí Aqui, mano, olha só, você chega sem o seu pai Cê fuma de planta, mano, mas cê não conhece a vangare Você não entende a cultura negra Pra você ver, como que o povo não chega e tá chega Falou de mim, falou do meu anjo Mas tudo bem, tá lembrando que eu não tô em agosto Tô aqui fazendo o meu freestyle na moral Mas tudo bem, isso aqui que é improvisação legal Aqui eu faço a rima, cê sabe, né, chazinha Mas tudo bem, cê sabe que rima Aí, meu mano, eu vou chegar até vamo rir Enquanto você quer ser brasileiro, eu sou bem-vindo Eu tô meu anjo, cê viu que eu faço a rima Mas tudo bem, aqui você não entende a chazinha Quer falar que é beraxinha, até meu anjo Aqui no bem, cê sabe o meu anjo que eu tô portando Falou que é beraxinha, moleque, é que eu tô portando Você foi consumido pelo seu pai, foi o urano Falou que eu não conheço a cultura negra, né Falou que eu não conheço a cultura negra, né Não conheço a cultura negra, né Não conheço a cultura negra Eu sou o negro drama, né Sim, a bela bate o ritmo de Baratandama E para saber, se você não sabe Eu tá prefiro lemar, eu represento na verdade Falou de fogo, eu chego nessa da cidade Se me agindo a seu fogo, não existe um tempo que ia apagar E chupou, a língua dá até uma embolada Matar trofilo, você é uma pessoa devida de casa Você é trago chato, não atacou no raude Matar trofilo, mano, eu chego aqui e chuto o raude Matar trofilo, mano, mano, não improvisado Eu fumo mesmo, é você que pega o embaseado Que é, você que compra, eu trago a minha escolha Matar trofilo, mano, meu drama não confrota Combate de preços, desce, bato na caneta Matar trofilo, mano, passeira muito de mereça Matar trofilo, mano, deixa eu te falar Tu é tão fraco, filho é Jesus Cristo, né Quando voltar vai te respeitar Obrigado pela última batalha da noite É isso Negodrama, Paulvel, Paulvel, Negodrama É isso Agora ele tem que criar o arreio do freestyle, meu mano Negodrama Parar o freestyle para Paulvel Paulvel Negodrama Vamos para o alto, Paulvel, família Salão para o alto Vamos para o alto, Negodrama, agora Eu vou pegar oval Asumber para a próxima, fã ni